Música Tramitam na Câmara dos Deputados projetos que objetivam legalizar a maconha permitindo o seu uso e cultivo Porque como deputado eu votarei contra, é simples A legalização da maconha poderia até reduzir a criminalidade Mas qualquer pessoa teria facilidade de consumir ao menos um cigarro da droga por semana O que hoje já é considerado pela psiquiatria como uso crônico Que potencializa o risco de doenças psiquiátricas como depressão, esquizofrenia, transtornos bipolares de ansiedade Música Os usuários da maconha alegam que a droga não faz mal Eles conseguem, por exemplo, trabalhar, estudar, namorar, dirigir, ler um livro, cuidar dos filhos A ciência, porém, mostra que eles poderiam estar bem melhores sem a droga A maconha priva a pessoa de atingir o seu potencial, a sua capacidade total Há uma gigantesca onda de tolerância com esse vício O fato de a maconha não ser tão agressiva como as outras drogas, quando usada nas primeiras vezes, contribui para isso Os que querem a liberação da maconha afirmam que a maconha faz menos mal do que o álcool e o cigarro Porém, os resultados de pesquisas científicas dizem o contrário Maconha não faz menos mal do que o álcool ou o cigarro Que, para mim, teriam que ser proibidos Cada um desses vícios agride o organismo à sua maneira Aos que desejam legalizá-la, o uso da erva reduz a ansiedade Para mim, ela causa é perda cognitiva Dizem que ela traz relaxamento Para mim, ela acarreta indiferença Insistem em dizer que o seu uso provoca paz interior Para mim, ela causa é desmotivação Enfim, os benefícios que os que querem legalizar a maconha buscam Estão, na minha opinião, mais próximos da psicopatologia do que do bem-estar A maconha é consumida por cerca de apenas 4% da população mundial E um pouco mais de 8% no Brasil Posso até parecer careta Mas não me parece inteligente a legalização dessa droga